E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Parou de fumar, né? Eu tive que parar de fumar, né? Foi obrigado. Eu era um fumante que eu gostava, fumante sem vergonha. Mas tive que parar por causa da cirurgia no coração. Sabia que não podia continuar, né? Eu ia falar, saúde física pelo menos tá em ordem. Agora tá melhor, né? Agora porque era horrorosa também, né? E como que foi esse processo de conseguir parar de fumar? Fumou quantos anos? Cara, fumei uns 30. Fumei uns 30. Foi, cara, é que eu falo, você para por bem ou você para por mal, irmão. Então com o susto que eu tomei, foi de boa. Eu me internei numa terça pra fazer o cateterismo. Aí fiz o meu cardiódico, já fica internado que você vai ter que operar, não tem jeito. A gente opera na outra terça. Mas eu vou me estabilizar e tal, você fica internado. Eu falei, bom. Então até terça que vem, que é a cirurgia. Posso dar uma pitada. Eu vou fumar, irmão. Ele falou, não, beleza. Aí me pegava, vinha um cara no quarto, pegava a cadeira de roda, descia comigo. Você fumava no hospital? Fumava no hospital. Caramba. Descia, eu falei, se eu não me levar, eu vou fumar no quarto, você que sabe. Aí eu descia, fumava um cigarro na hora do almoço e um cigarro à noite. Eu me encaixava, chama o Uber. Aí vinha o cara de cadeira de roda. Aí eu falei, terça-feira, a partir da hora que eu fizer a cirurgia, eu paro. Aí eu fumei o último cigarro, segunda à noite. Lembra até hoje. Lembro direito. Lembra, lembra. E conseguiu, então, ser assim... E parei, cara. Eu usei o petzinho, acho que duas semanas. Aquele petzinho de nicotina pra dar uma... Mas parei tranquilo, cara. Acho que o cagaço foi tanto, né, que... Sim. Aí você para, não tem jeito. Ou você vai parar porque você quer, ou você vai parar porque você vai se lascar. Não tem jeito. Ou para ou para. Se garra ou não tem jeito. Falam que é mais difícil aí que você largar até o crack. É um vício lazarento, mas... Ou você vai parar por bem ou por mal. Não adianta. Bom, parou, tá em dia aí. Graças a Deus. E o pós-cirúrgico, como é que ficou a cabeça? Cara, vou falar pra você que foi, assim... Entre aspas, eu dei sorte. Eu saí, foi 17 de março do ano passado. Certo. Então, eu saí do hospital, já tinha começado a pandemia, né, o lockdownzinho e tal. Então, cara, meio que juntou o útil ao agradável, entendeu? Assim, eu já tinha que ficar em casa de qualquer jeito, né, por causa da cirurgia. Então, eu já aproveitei o embalo e... E, putz, vacinei tudo que é desgraça de coisa de filme, né? Pra poder preencher. É, cara, eu sou um cara que eu fico em casa de boa. Lógico que eu tô sentindo falta de uma festa. Eu tô, cara. Sempre, né? Entendeu? Mas não sou nem louco de ir em festa. Não fui nenhuma e nem vou e... Só quando tiver todo mundo vacinado e... A hora que realmente liberar... É, cara. Puder aí. A cirurgia que eu fiz, se eu pegar Covid, eu vou pro saco na hora, né? E aí, foi assim, foi entre aspas, foi de boa, cara. Eu me amarro ver um filme, ver uma série, ver um negócio. Então, eu fico... Mesmo antes disso. Eu tinha fim de semana que eu chegava em casa sexta. Certo. Eu saía segunda-feira. Cara. Ficava amarradão vendo televisão, vendo um filme. Netflix, tudo. Netflix, assim, nem tudo. HBO, Amazon, Disney, assim, nem tudo, velho. Então, tem um monte de coisa pra assistir, legal. Foi bom que ocupou a mente, né? Então, teve um treinamento antes da quarentena. Então, o pós-cirúrgico já foi um treinamento. É, é, exatamente. Já foi, já o útil, o agradável ali, então... Mas, assim, lógico, a gente falta de, pô, de uma festa, de estar com a galera, dar risada, se divertir. E, mas, e, e, eu não tô morando sozinho, né? Então, eu fui pra Caducaduco, eu ia morar sozinho, quando eu aluguei o apartamento, eu descobri isso aqui. Falei, cara, não dá pra, depois da cirurgia, eu morar sozinho, né? Sim. Aí, o Caduco, que é minha empresária há trinta e poucos anos, falou, não, fica aqui, continua aqui pra... Se precisar, tem alguém. É, então, nós dois que se conhecemos há, sei, duzentos mil anos, então tá de boa, cara. Empresário e amigo. Empresário e irmão, né? Irmão, né? Irmão. Mais do que amigo. Irmão, mais, mais, mais. E aí, bicho, é de boa, cara. A gente bate papo, faz um churrasquinho. Troca uma ideia. Troca uma ideia. Ou ele vê as coisinhas dele, eu vejo as minhas e... Cada um na sua e vão levando... De boa, cara. É, de boa. De boa, de boaça. Isso é. Não tive muito... Até agora não tive muito problema, né, irmão, com... Tem gente que não aguenta, né? Fica trancado dois dias, tem que sair, tem que... Assim, se me dá muita agonia, eu vou dar uma volta no quarteirão, entendeu? E já resolve. Já resolve, cara. Vejo gente, vejo a luz do sol, dá uma respirada e acabou. Você era muito de balada, de festa? Ah, eu já fui, cara. Já fui bastante. Basta, assim, de um tempo pra cá... Assim, a última vez que eu saí, ano passado, carnaval, a gente veio pra Julerê. 19, 2019. 19, desculpa. 19.